Seu gaúcho do bofa, por favor. Fala, minha querida fessorinha. Vamos falar sobre conhecimento geral. Vamos! Me diga uma coisa, qual o sentido denotativo da expressão sexto sentido? Bah, fessora, nem me fale em sexto sentido, que eu me lembro a sétima vez que eu fui na casa de uma vidente. Bati na porta da casa da velha, ela veio que nem um doge e já saiu falando. Mãe Naná está aqui pra ajudar, né? Pra enganar. Mãe Naná aumenta, mas não inventa. Mãe Naná, se a hora que consegue ver o futuro, me diga uma coisa. Qual é o futuro do seu Bragança e eu... O quê? E me interessa saber de meu futuro, se o presente já dá uma porcaria? Francamente, não se meta comigo, que eu sou Bragança. Se me encher a paciência, dança. Isso mesmo, seu Bragança vai dançar, vai ser o dançarinho, vai dançar a dança das borboletas. Sou formosa borboleta, vai deixar pelo jardim. Quem me quer é a violeta, mas eu gosto é a do Jasmim. Mãe Naná, qual é o futuro do Zequinha Kid e da dona Juliana Nostra e o... O Zequinha Kid e a Juliana Nostra serão cantores, farão sucesso com vários tipos de músicas. Um, dois, três, quatro. A little bit mambo in my life. 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 4, 3, 2, 1 Adelaide Minha lua paraguaia Adelaide Minha lua Adelaide Minha lua paraguaia Adelaide Minha lua Chega Aí eu auto me indignei Com a velha de Vigo Eu falei pra ela, gente O que? Mãe Naná, não me faça te pegar nojo